Amém. Quero compartilhar com você a palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia com você aí, daqui a pouquinho a gente vai ler uma passagem bem conhecida, bem famosa e bem interessante a respeito do próprio Senhor Jesus. Hoje eu quero falar da ligação que existe entre o nosso pecado e o sangue de Jesus. E imediatamente você pode lembrar que essa é a razão de nós estarmos aqui. Tudo converge para aquela tarde de sexta-feira no Calvário, quando o preço do meu pecado, do seu pecado, é pago pela morte de uma pessoa, pela morte do Senhor Jesus. Então o nosso tema nessa noite vai ser o pecado e o sangue. São duas palavras que a gente não gosta muito de falar. São duas palavras que, para nós, remetem a duas coisas que a gente preferia não lidar com elas. Mas a Bíblia vai apontar o tempo todo que foi por causa do sangue, por causa do sangue derramado. E quando você lê na Bíblia o sangue de Jesus, eu não sei o que você interpreta, se você é extremamente literal e pensa no próprio sangue, mas quando a Bíblia fala do sangue, fala da morte, fala do sepultamento e também fala da ressurreição, da obra redentora. Sangue derramado significava que um preço estava sendo pago. A gente não compreende assim, não é o nosso dia a dia, não apenas porque a gente não vive num ambiente rural, de animais, mas porque é uma cultura do outro lado do mundo, de dois mil anos atrás, a gente não compreende perfeitamente. mas sacrifícios, por exemplo, sacrifícios de animais, seria como uma moeda corrente espiritual, como se você pudesse pagar por alguma coisa. E dependendo do animal que morresse, tinha um valor ali embutido para certas finalidades, um sacrifício pequeno poderia ser feito, para finalidades maiores precisava ser pago um preço maior, um sacrifício maior era feito. E isso não é apenas algo que foi inventado lá atrás por Israel, mas muitas religiões entendem que sangue, em geral, significa um valor, não um valor monetário, mas um valor muito grande, por exemplo, o valor da sua própria vida. Quando se fala de uma pessoa, de um homem adulto, 33 anos, sem pecado, e ele oferece o seu sangue, a gente está falando de um valor inestimável, um valor que você não consegue imaginar. Mas, só para você ter uma ideia, foi suficiente para pagar por todos os seus pecados, os meus também, e de toda a humanidade, para sempre. Esse é o valor, esse é o poder do sangue de Jesus. Ainda assim, entendendo que na cruz, no Calvário, Deus verdadeiramente resolveu a questão do pecado. Nós vivemos ainda nesse mundo, e durante todo o escopo da sua vida, desde o momento que você nasce, até o dia que você deixa esse mundo, porque a Bíblia diz que você não morre, mas se você está em Cristo, você já passou da morte para a vida. Que a morte, para mim, para você, nós que somos de Jesus, quantos são de Jesus aqui? Digam amém. Para você, é apenas uma passagem, é apenas uma porta, é apenas uma mudança de dimensão, dimensão, mas você não deixa de existir. Glória a Deus por isso. Eu sei que algumas pessoas, nesses dias, têm chorado a morte de pessoas mais próximas, e se essas pessoas, e muitas delas, graças a Deus, nós conhecemos como pessoas que estão em Cristo. Deixa eu te falar, continua em Cristo agora, em nome de Jesus. Você pode ter plena consciência de que não poderiam estar no lugar melhor. A presença de Deus. Nós não conseguimos aceitar, muitas vezes, a dor é muito grande, nós sentimos falta, nós sentimos saudade, mas se essa pessoa pudesse falar com você agora, ela ia dizer, não precisa chorar por mim, eu estou na presença de Jesus. E nada se compara a isso. Mas enquanto nós vivemos aqui nessa terra, nós vamos enfrentar esse drama, até o dia final da nossa vida, nós vamos enfrentar esse drama, nós não vamos totalmente compreender essa mensagem, totalmente compreender o que significou o preço que foi pago por nós. E foi realmente um preço muito alto. No dia que você foi apresentado a sua própria fé, no dia que você foi apresentado a Jesus, e não importa qual é a sua origem, não importa nem qual é a sua religião, alguém ensinou a você como você deve acreditar, em que você deve acreditar, e quais coisas você não deve acreditar, e naturalmente são pessoas que a gente respeita, nossos pais e outros adultos que vão nos ensinando, nós acreditamos naturalmente. Se você veio de uma tradição católica, e eu sei que muitos vieram, e muitos são católicos, talvez você tenha feito primeira comunhão, eu não vou perguntar se você fez primeira comunhão, mas eu acredito que alguns tenham feito, catecismo, crisma, qual outro? Só tem esse? Eu não sei, eu não fiz nada disso. Então, eu não tenho tanta vivência. Eu estudei uma vez no colégio católico, aliás, uma vez não, eu estudei durante cinco, seis anos da minha vida, e esses termos vinham o tempo todo. Eu não conhecia muito bem, mas aprendi um pouco. Se você veio de uma outra religião, se você veio de espiritismo, talvez você tenha participado de algum tipo de ritual, se você veio da tradição evangélica, você aprendeu alguns desses princípios nas histórias bíblicas, talvez na escola bíblica dominical, como é o meu caso, que fui criado desde criança na igreja, e a gente aprende princípios valorosos. Aliás, eu tinha planejado durante esse mês de agosto pegar os domingos à noite e fazer algo diferente, acabei mudando de ideia, mas era entendendo que muitas pessoas não conhecem muito as histórias bíblicas, eu ia trazê-las para você, e a gente ia conversar a respeito disso, mas hoje em dia tem tanta coisa no YouTube, que você pode fazer para saber como é que aconteceram as histórias bíblicas, tanta gente ensinando a respeito disso, que talvez a gente faça no futuro, falar sobre os patriarcas, Abraão, Jacó, Isaac, família dele, José, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. É legal para a gente mais ou menos ter uma base. Se você, como eu, cresceu aprendendo isso e ouvindo isso, quando alguém fala alguma coisa sobre isso, imediatamente você entende. É uma coisa que de vez em quando é um drama que eu passo, às vezes eu falo alguma coisa daqui de cima, supondo que todo mundo já ouviu. Na verdade, há pessoas que nunca ouviram, não sabem que Abraão teve dois filhos, o primeiro foi de uma escrava, o segundo foi da sua esposa Sara, já com muitos anos de idade, muito idosa e estéreo, há pessoas que não sabem. Então, às vezes a gente fala alguma coisa assim, e alguns de nós que crescemos ouvindo isso entendemos. nós temos na nossa tradição esses ensinamentos. Eu não sei aqui, quantos aqui desde criancinhas estão na igreja? Levanta bem alto a sua mão, faz assim para mim. Bastante gente, mas ainda assim nós não somos maioria aqui hoje, muitos talvez não vão entender o que eu vou falar. Ou você lembra das canções que você cantava na igreja quando você era criança, na escolinha? Qual é a mais famosa de todas? Florzinha de Jesus? Eu acho que é três palavrinhas só. Não tem música mais famosa do que essa. Você quer ver como é que todo mundo sabe? Vamos puxar o tom aqui. Três palavrinhas só Eu aprendi de como Até o final vai Deus é amor E você que nunca tinha ouvido essa música, agora já aprendeu? Se alguém cantar, você finge que você conhecia, canta junto também. Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor E a gente ensinava as crianças Eu aprendi quando criança esse princípio que talvez seja o maior de todos que a gente vai aprender a nossa vida inteira. Então é poderoso quando você recebe isso lá atrás. Pedro, Tiago e João E Marquinhos Não No barquinho Florzinha de Jesus Essa eu tinha vergonha de cantar Eu não queria dizer para ninguém que eu era uma florzinha de Jesus Abro a boquinha para cantar Não tem nenhuma florzinha que tem boquinha Então eu achava estranho Mas a primeira canção que eu me lembro de ouvir E eu me lembro quem me ensinou E eu me lembro quando me ensinou E eu era bem pequeno Foi a música do Sabão E a música vai mais ou menos assim O sabão Lava o meu rostinho Lava o meu pezinho Lava as minhas mãos Mas Jesus Pra me deixar limpinho Quer lavar meu coração Quando mal Faz uma manchinha Eu sei muito bem Quem vai poder limpar É Jesus Eu não lhe escondo nada Tudo ele pode apagar Tem mais dois estrofes Mas a gente vai parar aqui Na verdade só tem essas duas partes Eu lembro de ouvir isso E mentalizava toda essa ideia Todo dia a gente toma banho Eu acho Todo mundo aqui E a gente Sabe o poder que o sabão tem De realmente fazer essa mágica De nos lavar por fora Mas a música vai nos desafiar Que existe uma lavagem Que precisa acontecer dentro da gente E a Bíblia fala O tempo todo a respeito disso Hoje o pastor Silva Estava lembrando aqui Que Davi No Salmo 51 Pede a Deus Para lavar ele Para pegar toda a sua sujeira E jogar fora Porque ele se sentia O homem mais sujo Do mundo Ele tinha cometido Um pecado gravíssimo Aliás não um Uma coleção de pecados gravíssimos Davi Um homem segundo o coração de Deus Matador de gigantes Um pastor Um rei Resolve que vai pegar a mulher De um outro homem Tem relações com ela Tem um filho com ela Para esconder a gravidez Manda matar o marido dela Olha que loucura Um homem morre Que era um servo dele Lutando guerras por ele Olha só essa coleção Toda de pecados Está só começando Coisas terríveis Acontecem depois E finalmente o profeta Vai na casa dele E dá a ele Uma visão clara De quem ele é Diante de Deus Ele se dobra Diante de Deus E pede que Deus o perdoe Que não retire de si O seu espírito E se você ler O Salmo 51 Davi está realmente chorando Pedindo Senhor muda isso Dentro de mim Muda o meu coração Me lava completamente Porque existe esse anseio Na mim e na sua vida Porque a nossa história Às vezes se parece com essa Às vezes se parece com De Davi Nós aprendemos que Para que Jesus Nos deixe limpinho Lavar o nosso coração Nós podemos apenas pedi-lo E nós fazemos uma oração Pedindo que Deus Perdoe os nossos pecados Hoje nós lembramos Mais uma vez Que por causa Da nova aliança Que Deus fez conosco Através do sangue Ele não se lembra mais Dos nossos pecados Como alguém que diz Nós resolvemos Essa questão O triste é que nós Continuamos lembrando Do nosso pecado Dos nossos pecados E às vezes isso é muito forte Há pessoas que oram Pedindo perdão a Deus Como uma reza Se tornou algo tradicional Algo que a gente faz E nem às vezes Pensa muito a respeito E quando a gente é criança Isso funciona talvez muito bem Porque quando a gente é criança A gente comete pecados Do tipo Desobedecer aos pais E em geral Não é algo tão grave Pode ser consertado Contar uma mentira Pior coisa que alguém pode fazer E é bom que a gente ensine Nossos filhos desde cedo Porque toda vez Que alguém fala uma mentira Põe em questão Todas as verdades que falou E a gente ensina Isso o mais cedo possível Talvez xingar um palavrão Talvez colar na escola Mas quando você ficou adulto A questão ficou um pouco Mais complicada As decisões E escolhas que nós tomamos Em geral Têm repercussões maiores E agora Junto com o que você chama De os seus erros cometidos Se você está em Cristo Naturalmente você vai trazer Logo em seguida Um sentimento de culpa De condenação De vergonha Que está associada Ao fato de ter feito algo errado Eu sei do que eu estou falando Porque eu sou igualzinho a você Você pode achar que não Mas eu comento erros Tem gente que acha Que o pastor é perfeito Deixa eu tirar Completamente de você Essa ideia Não Todo e qualquer pregador Que já subiu aqui Projetou essa imagem Falsa Todos nós Naturalmente Cometemos erros Escolhemos errados Pensamos em coisas Que você nunca imaginaria Que passaria Pela nossa cabeça Porque somos humanos Também E há uma fase Da nossa vida Que a gente às vezes Ficou lá para trás Com coisas tão graves Que a gente prefere Nem lembrar Pastor Nem traz isso Para a gente Aqui hoje Porque produz Uma vergonha Produz um mal estar Que a todo custo Eu busco Evitar De vez em quando Que eu fiz lá atrás Que me deixam Ainda hoje Envergonhado Por que que eu tomei Aquela decisão Por que que eu fiz Aquilo Por que que eu fiquei lá Por que que eu fiz isso Por que que eu não fiz aquilo E eu acho que você Como eu também tem isso Não são assuntos Religiosos São simplesmente Parte da nossa vida São sentimentos Às vezes Tão fortes Que podem nos dominar Uma vida inteira Culpa E condenação Mais uma vez Culpa e condenação Não é algo que a gente Apenas experimenta Numa pregação Na igreja A gente fala A respeito disso Aliás Há muitos pastores Que acreditam Que fazer você Se sentir culpado E condenado É a melhor maneira De garantir Que você volte Semana que vem Eu não recomendo Eu não acho Que é a melhor maneira De a gente realmente Manter um público Até porque O próprio Senhor Jesus Isso é que é maravilhoso Ele chega para uma mulher Que acabou de cometer A dutéria E fala Filha Nem eu te condeno Deixa eu te falar Jesus não te condena Como é importante Saber disso Nós nos condenamos Pessoas podem nos condenar Nossa mente Nosso coração O diabo Ele é famoso Pelo título de acusador Mas Deus Em Cristo Jesus Te justificou Que alguém diga Aleluia Aleluia Mas nós precisamos Ter isso vivo Dentro de nós A gente tem consciência De que Cometer um pecado Cometer algo grave E ir tomar um banho E pedir que o sabão Resolva aquele problema Não vai funcionar Mas será que existe algo Que realmente Pode nos limpar De fato Completamente Da culpa Da vergonha Da condenação Das memórias Você sabe o que acontece Qual é a dinâmica natural Minha e sua A gente prefere Não tocar no assunto A gente prefere Deixar para lá E quando você Deixa certas coisas Para lá Deixa eu te dizer Eu acredito que Certas coisas na vida Sim Você tem que deixar para lá Mas existem coisas Que você tem que tratar delas Você tem que lidar com elas Você tem que enfrentar Você tem que confrontar E certas coisas Que você deixa para lá Ficam bem escondidinhas No seu coração E porque estão em um lugar Tão escuro E tão bem guardado Crescem Sem que você veja E daqui a pouco Vão fazer um estrago Na sua vida E a gente prefere Não tocar no assunto Não falar naquilo Não pensar muito Mas às vezes Basta ouvir um nome Às vezes Basta ouvir uma música Basta sentir um cheiro Basta passar por uma rua E aquela lembrança Volta para você Alguém Convida você Para ir em um determinado lugar E você pensa Ah não Lá eu não posso ir E tem uma razão por trás Tem um motivo Tem algo lá Que aconteceu Ou que as pessoas de lá sabem E você prefere evitar E você é assombrado Por memórias do passado Alguns tentam Escapar do passado E a maneira Número um Como as pessoas Tentam escapar do passado É consumindo coisas Consumindo Não apenas Algo que eu posso comprar Mas consumindo substâncias Consumindo álcool Consumindo em grandes doses Remédios Drogas Que parece que vão anestesiar O meu cérebro Outros consomem mais tempo de trabalho Aumentam a sua carga de trabalho Se eu trabalhar bastante E é uma ótima ideia Para resolver certas questões Quando você trabalha Você para de pensar naquilo Você está ocupado com outras coisas Tem gente que aumenta A quantidade de coisas Na sua vida Alguns aumentam A quantidade de filhos Na sua vida Não é uma boa ideia Mas é normal Eu já vi isso acontecer Já vi Para resolver uma questão No casamento Ter um filho atrás do outro E nunca que se resolvia E mesmo sem percebermos Nós estamos numa constante luta Contra uma consciência Cheia de erros Pecados Mais intenções Rancores Remorsos Culpa e vergonha Deixa eu repetir essa lista para você Uma luta que acontece Não do lado de fora Mas dentro de você Contra uma consciência Cheia de erros Que nós cometemos Pecados Intenções ruins Que nós guardamos Hoje eu estava lendo Que Paulo escreve para a igreja Dizendo que nós não deveríamos Nunca amar O que o mundo ama Por que ele pede isso Para a igreja A gente naturalmente pensava Não, a gente está na igreja A gente é diferente do mundo Mas existe ainda Essa coisa dentro de nós E falando bem explicitamente De gostar do que é errado Muitas vezes Porque você é ser humano Você faz parte da gente O pastor que estava aqui Hoje mais cedo O pastor Silvio Júnior Estava mencionando Que o filho dele E os meus também Quando eu tinha essa idade De dois, três anos de idade Quatro anos de idade Eles sabem Que estão fazendo algo errado Quando estão fazendo algo errado Quando você entra no quarto E você vê pela expressão deles Quando você surpreende E ele está rabiscando alguma coisa Ou fazendo alguma coisa Olhando o que não devia E ele faz aquela cara De medo, de nervoso Você sabe E ele brincou Mas falou uma coisa certa Até nossos cachorros Sabem que eles estão fazendo algo errado Todo mundo está fazendo assim Você que tem cachorro Eu chego em casa Às vezes o meu cachorrinho Eu percebo no comportamento dele Que ele fez alguma besteira Ele não quer encarar a gente Ele olha para baixo Olha para o lado E eu pergunto O que você fez? Aí ele sai correndo Vai se esconder A pergunta é Por quê? Por que a gente vai querer fazer o que é errado? E por que ninguém praticamente escapa disso? Por que está dentro de nós isso? E mais importante ainda Será que existe alguma coisa Que pode tirar isso de nós? Porque é muito bom saber Que eu fui realmente lavado Do meu pecado Mas eu queria mesmo Era ser lavado Da intenção de pecar E Paulo vai dizer Que talvez Nesse mundo Isso não vai acontecer Graças a Deus Graças a Jesus Graças ao seu sacrifício Você pode ser perdoado Mas você vai ter que aprender A lidar com essas questões Paulo escreve em Romanos capítulo 7 Que o bem que eu queria fazer Eu não faço E o mal que eu não queria fazer Eu vou lá e faço Ele é o Paulo É o apóstolo Paulo E ele nos mostra Que dentro de você Existe essa luta E isso que está acontecendo Que vai inclinando você Que vai tensionando você Numa certa direção Será que alguma coisa Pode nos lavar completamente? Ou pelo menos Algo que Ainda que eu pense No meu passado E lembre dos meus pecados Eu estou bem resolvido Em relação a isso E eu tenho certeza Que alguns de vocês já estão Alguns de vocês Estão bem estabelecidos Não é mentira Vocês não estão fingindo Para ninguém Vocês já entenderam isso Estão resolvidos Em relação ao passado Mas eu tenho a impressão De que a maioria de nós A grande maioria Ainda não soube lidar com isso E a gente faz Naturalmente O que todo mundo faz Eu faço Eu acho que você também Nós nos justificamos Porque errar É Humano Está escrito onde? Hebreus Não, não está na Bíblia Mas Qual é o versículo Que o pessoal inventar? O errar É do homem Mas o perdão Não tem um negócio desse? Não está na Bíblia também, gente Mas a gente fala Como se estivesse É assim mesmo O errar é do homem O cair é do homem Linda frase Não é bíblica Mas E parece ser Muito verdadeira Errar é humano Ninguém é perfeito Você já ouviu alguém Usar essa frase Para se justificar De algo que Não cabia Não, você não precisa ser perfeito Para fazer uma coisa certa Você não precisa ser perfeito Para cumprir uma ordem Não, ninguém é perfeito Não Mas a gente se utiliza Se justifica Na nossa própria humanidade Já que ninguém é perfeito Não peça que eu seja E você em geral Não quer enganar ninguém Mas você quer em geral Enganar a si mesmo Dizendo coisas Querendo muito Se convencer E acreditar E a gente Diz coisas do tipo Eu era muito novo E é verdade Muitas vezes A gente toma decisões erradas Por falta de experiência Eu era inexperiente Aquele dia Eu estava mal E eu acho que muitas vezes A gente justifica dessa maneira Eu já fiz isso Olha só Não, aquele dia Você nem conta Eu estava péssimo Porque aconteceu isso Isso, isso, isso Então por isso Que eu tomei aquela decisão Eu estava nervoso Eu estava nervosa Eu estava sozinha Fragilizada Eu estava sem dinheiro Quer saber? Ninguém me ajudou Ninguém me ensinou Ninguém estava comigo Para me orientar E eu não estou Me desfazendo De nenhuma dessas frases Porque tudo isso Pode ser verdade Tudo isso Tudo isso pode ser muito Genuíno Mas mesmo sendo verdade Ainda que você consiga Se convencer disso Nada disso limpa você Nada disso consegue Purificar você Você vai continuar Apesar das próprias Justificativas Com aquele mal-estar Com aquela culpa Com aquela vergonha Elas vão permanecer lá E não é o tempo todo Desculpa Mas é como se seguisse você É como se você Andasse um quilômetro E devagarzinho Aquilo viesse Até te alcançar Aquele sentimento Aquela culpa Aquela lembrança Aquela memória Que eu queria Tanto que não Tivesse acontecido E se há uma raiz Espiritual Ou religiosa Ou moral Nessa questão No centro disso tudo Está Algo que eu e você Não temos controle Que chama-se Perdão Você tem controle Quando é você Que vai perdoar Mas quando você Precisa do perdão Quando você Ou eu Cometemos alguma coisa Errada Sempre é contra alguém Ah não Ninguém está envolvido Sempre é Pode ser até contra você mesmo Pode ser contra Deus Mas em geral É contra pessoas E muitas vezes Não tem como reparar Há algum tempo atrás Falando sobre perdão Aqui eu toquei Uma ferida Muito Muito difícil Para muitas pessoas Pessoas que tem Por causa De uma história De um pai Que abandonou De uma mãe Que tomou uma decisão errada Ou de alguém da família E quando se fala de família A emoção é forte demais E eu falei Esse pai Essa mãe Esse irmão mais velho Essa pessoa Não vai conseguir resolver Não vai conseguir trazer de volta Os anos todos Que você perdeu Não vai conseguir Reparar A distância Com a presença Agora Porque agora já passou A infância E já foi embora E não há o que você possa fazer Se não uma coisa Quando você está devendo Muito E você não consegue pagar Só sobra uma coisa Você pode pedir Que aquela pessoa Perdoe a sua dívida E ela escolhe Se ela vai perdoar Ou não Mas é um caminho Eu não sei se você tem Alguma dívida Hoje De cartão Ou qualquer outra Mas não seria maravilhoso Não vou profetizar isso não Porque não é uma direção Que Deus está me dando Não seria maravilhoso Chegar em casa E alguém ligar para você Do banco E dizer Olha só Nós decidimos aqui Perdoar completamente A sua dívida É por dentro Não aconteceu Mas você já está glorificando A Deus Ou o Senhor Testificou Pastor Lá dentro O Espírito está falando Comigo nesse momento É porque eu provoquei Em você Uma possibilidade Tão maravilhosa É tão bom Ser livre De dívida Alguém diz amém? Amém Eu quero te convidar Para esse mês Tomar algumas decisões Que podem te livrar De certas dívidas Mas a questão No final das contas É essa Perdão É cancelar a dívida E eu não estou falando Agora de você Perdoar apenas Mas das necessidades Que nós temos De ser perdoados E muitas vezes De perdoar a si mesmo Será que há um jeito De eu me perdoar E eu tenho Consciência De que Deus trouxe Algumas pessoas aqui Só para ouvir isso Será que há um jeito De eu me perdoar De modo que uma vez Que eu me sinta Perdoado Acabou Pronto E toda vez Que aquele pensamento Voltar E sempre que eu voltar Sentir a mesma coisa Porque em geral O sentimento volta Como se fosse hoje Como se eu tivesse errado De novo Hoje E se eu Vir aquela pessoa Outra vez Ou se eu vir Aquela menina Aquele rapaz Se eu digo Outra vez Ou passar Por aquela rua Eu estou Tão bem Tão resolvido Que é como se eu Tivesse imunizado Fui vacinado Nada disso Mas consegue Consegue mexer Comigo Não Já está resolvido É como se eu Tivesse uma dívida Com as pessoas E comigo mesmo E agora está pago Pronto Assunto Resolvido Que maravilha Eu já conversei Com alguns de vocês Eu já tive Essa experiência Eu já vi Isso acontecer Tantas vezes Quando finalmente A dívida é paga Ai Eu estava parcelando Estava fazendo isso Olha aqui Acabou Paguei É tão bom Nunca mais Eu preciso lidar Com aquilo Será que há um jeito De realmente ser Puro Ser limpo A verdade é que Toda religião Todo sistema de crenças Oferece Uma solução Para esse problema Alguns de nós Aqui já tentou Resolver esse dilema Através de algum Desses caminhos Alguns Alguns até mesmo Tentaram se livrar Desse sentimento Ao se tornarem Cristãos Tomando uma decisão Por Jesus Mas ainda assim Tem alguma coisa estranha Porque parece que Aquilo que você tem Não consegue realmente Tornar você Puro Tornar você Limpo Como eu disse Todo tipo de religião Oferece Uma solução Mas só Uma pessoa Ofereceu A si mesmo Como solução Para esse problema Só uma pessoa Disse Eu não apenas Tenho a solução Eu sou a solução Só alguém Que realmente Resolveu o problema Por causa De quem ele é E do que ele E ir para os lugares De alguém que vai lavar De quanto você está Olhando para mim Se eu aponto Em uma direção Em geral Seus olhos Vão para lá E João Fala Vejam Aí está O cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Aqui eu preciso Fazer uma pequena Pausa Dizer para você Eles entenderam A frase Mas não entenderam Completamente Eles entendiam A expressão Cordeiro Que está associada A questão Do pecado Eles entendiam Quando João falava De um homem Chamando ele De cordeiro Ele está falando De alguém Que veio da parte De Deus O que era difícil Para eles entenderem Era a segunda parte Que tira O pecado Do mundo Não apenas Da nação de Israel Porque para Israel Deus tinha vindo Só para eles E agora João está dizendo Não, agora é todo mundo Quem crer em Jesus Será salvo Inclusive Se você não é um judeu Se você é um gentil Como eu É aqui que ele estava Começando a profetizar Até o respeito Que Jesus é poderoso Para não apenas O cordeiro Em geral O animal Quando sacrificado O seu sangue Servia espiritualmente Para cobrir pecados Para que Deus Não olhasse para você E visse o seu pecado Mas o pecado está lá Tirar o pecado É outra história Remover aquele pecado E erradicá-lo É outra história Tem certas coisas Que a gente não gosta Na gente Que a gente cobre Mas a gente queria muito Que fosse removido Na nossa vida E é mais ou menos Isso que João está dizendo É diferente De qualquer outro sacrifício Que você já viu O cordeiro de Deus Ele apontando para Jesus Ele diz Ele tira O pecado Do mundo Vejam o cordeiro Que Deus Providenciou Pertinho dali Pertinho não Alguns quilombres De onde eles estavam Estava um monte Onde Abraão E quase sacrifica O seu filho Unigênito O seu filho Da promessa Isaac E Deus providencia Lá um cordeiro Para que seja Substituto Do Isaac Mais uma vez Eu estou falando De algo que eu acredito Que a maioria sabe Mas alguns Talvez não tenham Ouvido essa história Mas já era Um presságio De algo que aconteceria No futuro E no final Daquela passagem Deus falando Para Abraão E nesse diálogo Abraão estabelece Que o nome desse lugar Vai ser Deus proverá Deus proverá Para si O cordeiro Estava se cumprindo Nesse dia Quando Jesus chega Às margens do Jordão Mas para que você compreenda O que significa Tirar o pecado do mundo A tradução Dessa expressão Do grego Vai significar Cordeiro de Deus Que tira O pecado do mundo Significa Aquele que pega E leva Para bem Longe Aleluia Eu amo Saber que Porque eu tenho Muita consciência Dos meus pecados E você também Dos seus Eu amo Pensar Que é possível Alguém pegar isso E levar para bem Longe de mim Como o salmista Vai dizendo Salmo 103 Quanto dista O oriente Do ocidente Uma distância Que você não pode calcular Mas é bem longe Assim Ele afasta De nós As nossas transgressões Por que isso é tão importante? Porque a única maneira De você ser De Jesus Ser de Deus É quando o seu pecado É tirado de você De fato O que nos Assombra É que nós Ainda Cometemos Pecados Enquanto Vivemos Nessa terra Possivelmente Ainda vamos Cometer Alguns Ou muitos E o que Deus faz Com isso? Seu sacrifício É perfeito E completo Quando a Bíblia Diz que ele Tira O pecado Está no singular Não é os pecados Mas é a condição Que eu e você Vivíamos Em pecado A nossa condição De termos Nascido No pecado No dia que você Nasceu Nesse planeta Você nasceu Com a semente De Adão Lá de trás Da humanidade Lá de trás Que pecou E a gente carrega Essa semente E Deus não pode Aceitar você Por causa do seu pecado O que você vai fazer? Você tem que nascer Outra vez E essa que é a questão Que Jesus traz Para Nicodemos Em João No capítulo 3 Quando ele fala Você precisa Nascer de novo E é um novo Nascimento Que não é mais Da carne Não é nascer De novo Da sua mãe Mas é nascer Do espírito Através da fé Em Cristo Jesus Que te faz Uma nova criatura Então o seu problema Não são os pecados Que você comete O seu problema É um problema De natureza Você nasceu Pecador Você precisa Nascer justificado Você precisa Renascer em Cristo Jesus Agora com a própria Natureza de Deus Eu sei que você Não percebeu isso Mas no dia que você Tomou uma decisão Por Jesus O próprio Deus Veio morar Dentro de você E ele não combina Ele não consegue Coadunar Não consegue coabitar Com o pecado Entenda isso Você se tornou Uma nova criatura E agora você está Em Cristo Jesus Pecado pode ser Algo que você faz Mas não é Quem você é Deixa eu explicar Melhor para você Quantos lembram Da sua vida Antes de entregar A sua vida a Jesus Levanta bem alto assim Você era uma pessoa Que só fazia o mal O tempo todo Perverso Só faz coisa errada Não, ainda assim Você não era salvo Você não estava em Cristo Você era um pecador Por natureza Não pelas suas práticas É quem você era Mas você não fazia Coisas boas Você não fazia Boas ações Você não era simpático Com as pessoas Você não dava Bons conselhos Você não ajudava Quem precisava Isso tornou você salvo Quantos sabem que não Só o sangue de Jesus Te salvou completamente Da mesma maneira Agora que você nasceu Outra vez E você se tornou Uma nova criatura Você vai ter práticas Muito boas Mas vai ter práticas Ruins também Mas as suas práticas Ruins Não vão mais definir Quem você é Aliás Nunca definiram Porque é a questão De como você nasceu E agora que você nasceu De novo Deus chama você Você é de filho Você faz par da família Dele E nada pode te roubar Dele Glória a Deus Por quê? Porque o Cordeiro de Deus Pegou E levou para longe De você Para longe demais O pecado Seu, meu E todo o mundo E ali começa O ministério de Jesus Ele é batizado No dia seguinte No Rio de Jordão Ele vai para o deserto Passa 40 dias É tentado Vence todas as tentações Isso é grande demais E ele começa O seu ministério E ele vive O seu ministério Milagres impressionantes Acontecem Ele consegue Polarizar E juntar Gente que você Nunca viu antes Até que no final Por causa de Palavras que Pessoas não estavam Preparadas para ouvir O grupo começa a diminuir Está se aproximando O dia em que A Páscoa está chegando Ele sabe Que é o final E naquela sexta-feira Na quinta-feira Antes da Páscoa Ele fala para os seus discípulos Vamos celebrar juntos É o que eu mais quero fazer E ele se senta com eles Numa mesa Você já deve ter visto O quadro do Leonardo da Vinci É uma foto que tiraram Realmente daquele dia A gente não faz A menor ideia De como é que era Realmente o lugar Qual é o tamanho Da mesa Dizem que não tinha Mesa nenhuma Que eles sentavam No chão Mas Jesus Ele tem Esse momento É um dos momentos Mais marcantes Ele é relatado Em três ou quatro Capítulos de João Você vai ler lá O que Jesus fala O que ele ensina O que ele estabelece Com os seus discípulos Com os seus mais próximos Interessante Ele vai deixar Ensinamentos Tão poderosos Na verdade Estão norteando A minha E a sua vida Hoje O que ele disse Naquela noite E diz só para doze Onze Que daqui a pouco Um está saindo Ninguém sabe Para onde ele foi Judas saiu O que houve? E dentro de mais Alguns minutos Dentro de mais Algumas horas Jesus vai sair dali Para ser preso Injustamente Condenado Injustamente Morto Injustamente Como sacrifício Por mim E por você E eles estão Algumas horas Antes disso acontecer Celebrando E a Páscoa Para a gente Para eles Era a celebração De Moisés Ter libertado O povo de Israel Do Egito Mas agora Jesus parte Aquele pão E diz A partir de hoje Isso vai ser Uma imagem Vai representar O meu corpo Partido O vinho Agora vai representar O meu sangue E eles sabem De que uma nova aliança Está começando Eles não entendem Tudo o que ela significa Só vão compreender Depois da ressurreição E daqui a pouco Jesus é preso E os seus corajosos discípulos Saem correndo Fogem Perdem a fé E Jesus é crucificado O que acontece Na crucificação A crucificação A gente só lembra De Jesus Mas crucificação Era uma tortura Muito comum Para os romanos Não é dos romanos Não foram Que eles inventaram A crucificação Vem de antes deles Era uma morte horrorosa Os romanos Só aperfeiçoaram Tornando ela pior ainda E quem morria Crucificado Morria por sufocamento Por asfixia Não conseguia Respirar propriamente Chegava uma hora Que não aguentava mais E perdia a própria vida No caso de Jesus Ele derrama Todo o seu sangue Quando Um soldado Vai verificar Se ele está morto Últimas gotas De sangue São derramadas Jorrado para fora Ele derrama Todo o seu sangue O cordeiro de Deus Que tira Que pega E leva O pecado do mundo E ele é sepultado E para todo mundo Acabou Até que aquele domingo Algo maravilhoso Acontece Até que naquela manhã De domingo Que ninguém esperava Acontece Todo mundo Tinha a mesma fé Que eu e você Temos Em pessoas mortas A gente pensa Está morto Vai permanecer Então não tinha ninguém Do lado de fora Do sepulcro Esperando Jesus Aparecer Esperando um anjo Aparecer Esperando que aquela Pedra de alguma maneira Se desfizesse Rolasse Não Todo mundo esperava Que a morte Tinha vencido Era o normal E em geral Nós somos assombrados Por esses pensamentos A gente vive Com base Na normalidade Com base No que todo mundo Acha comum Como é que você Vai escapar disso No entanto Naquela manhã De domingo Quando a mulher Chega lá Ela vê que A pedra Havia sido rolada E ela entra lá E ela não pensa Jesus ressuscitou Ela pensa Alguém roubou o corpo Porque ela só imaginava Que Jesus estava Completamente inerte Não poderia se mover Alguém foi lá E roubou E ela volta correndo Roubaram Pegaram o meu senhor E eles voltam João e Pedro Correndo para lá E olham para dentro E eles percebem Algo interessante Os mantos Que cobriam Jesus Estavam dobradinhos Nenhum ladrão A se preocupar De fazer isso E a Bíblia de João Creu E mais alguns minutos Um pouco depois Eles vão estar Com o próprio senhor Jesus Na sua frente Queridos A ressurreição de Cristo Tem que impactar seriamente A nossa vida Não existe ninguém mais Que ressuscitou E permaneceu vivo Não existe Mas ele nos dá Esperança Eterna De uma ressurreição Que vai acontecer Na sua vida E no dia que você Ressuscitar Juntamente com ele Você não vai morrer mais Glória a Deus Você se alegra com isso? Você sabia que existe Uma corrente crescente De pensamento De pessoas que falam Eu não quero viver Para sempre Porque viver Para sempre Se torna algo Em algum momento Entediante É um pensamento Tão pequeno A gente acreditar Que viver Para sempre Pode ser entediante É não entender Quem Deus é A Bíblia diz Que ele nunca vai parar De se revelar Bom para mim E para você Ele sempre vai ter Uma surpresa nova Por toda a eternidade Para revelar Qual grande E qual bom ele é Você pode imaginar O que é isso? A gente não entende A nossa cabeça Não consegue entender Ou processar isso Própriamente Você não faz ideia De onde você vai estar Daqui a um milhão de anos A gente pensa Meu Deus É tempo demais Não, a gente não vai nem contar Mais o tempo A gente vai viver Na eternidade Mas deixa eu te falar Só para começo de conversa Só para te dar uma dica Todo mundo que você Já conheceu até hoje E que vai estar lá no céu Eu espero que seja a maioria Você vai sentar E conversar com essas pessoas Com imenso prazer Imensa alegria Vai contar a sua história Ela vai contar a dela E vai ter passado dias e dias E vai ter um outback Lá no céu Então vocês podem sentar lá Comer alguma coisa Eu tenho certeza E gastar um tempo lá E tomar um café E bater um papo E está passando fulano Que foi Seu professor de ginástica Da terceira série E você Meu Deus Esse cara aqui Nunca imaginava isso E daqui a pouco Você vai conversar Queridos A gente está falando Dos seus cinco mil amigos Do Facebook Nenhum deles é amigo Mesmo Só alguns Você vai conhecer Muito, muito, muita gente E só isso Já vai fazer Esse tempo Ser muito colorido Eu estou supondo isso Mas deixa eu te prometer Uma coisa Então o Deus Não é nada entediante Ele é um Deus De grandes e gloriosas Surpresas Para mim e para você Sempre ele tem Algo novo E algo bom Mas eu preciso Responder essa pergunta Para você Se você como eu De vez em quando Luta contra isso Dentro de você Existe algo que realmente Pode me purificar Eu posso realmente Ser lavado dos meus pecados Da memória Dos meus pecados O que pode realmente Pegar e levar Para bem longe O meu pecado Depois que João Batista Fala isso 20 anos depois Paulo vai escrever Paulo agora Antes perseguidor dos cristãos Agora Um crente em Jesus Pregador da palavra Ele vai escrever Um grupo de cristãos A uma igreja Recém inaugurada Igreja dos Colossenses Ele fala assim Vocês estavam mortos Em pecados Seus desejos Pecaminosos Ainda não tinham sido Afastados E então ele deu-lhes Participação Na própria vida De Cristo Porque Lhes perdoou Todos os pecados E apagou As acusações Confirmadas Que havia Contra você A lista Dos mandamentos Aos quais você Não tinha Obedecido Tomando essa lista De pecados Ele a Destruiu Você pode falar Bem alto comigo Ele a Destruiu Pregando-a Na cruz De Cristo E que alguém diga Aleluia Paulo O que você está falando Paulo O que pode me purificar Completamente E me lavar Dos pecados Não tem nada Que você Possa fazer Para que isso aconteça Mas o sangue De Jesus É poderoso Para te lavar Completamente Porque quando ele morreu Ele cancelou A sua dívida Que coisa maravilhosa Eu tinha uma dívida E ela foi cancelada Mas deixa eu te falar Jesus cancelou A dívida Que você tinha Com Deus Mas ele também Cancelou a dívida Que você tinha Com você mesmo E se Deus Te perdoou Significa que você Também pode Se perdoar Essa é uma notícia Importante Aliás Acho que a melhor Notícia dessa noite Você Não precisa Se perdoar Porque você Já foi Perdoado Para Deus Você é Justificado Agora Nós precisamos Dar esse passo Para essa maturidade Porque você Se você quiser Você pode passar O resto da sua vida Tentando Ser livre Do sentimento De culpa Deixa eu repetir A expressão Sentimento De culpa Sentimento É uma coisa Complicada Em geral Vence a gente E se você Deixar Vai vencer Você Você pode viver A vida inteira Tentando ser livre Do sentimento De culpa E procurando Alguma maneira Em que Você mesmo Possa pagar O preço Para ser livre Da culpa Da vergonha Aí é com você E tem um monte De gente que faz isso Tem um monte De gente que Tenta fazer isso Eu mesmo Preciso pagar Há pessoas Que não Creem em Jesus Especificamente Por causa disso Eu não acredito Que alguém Possa pagar Pelo que Eu fiz Nesse caso Eu não posso Te ajudar Eu sou uma Daquelas pessoas Que sabe Que eu preciso Muito Que alguém Pague Pelo que Eu fiz E eu acho Que você Também é Como eu Porque eu Não consigo Pagar Pelo que Eu fiz Mas o amor De Deus É tão grande Que ele Providencia E um pagamento Tão grande Tão perfeito Tão completo Que me lava Completamente Só uma pessoa Invadiu A minha história A sua história E disse E não há um sistema De crenças Não é uma religião Não é uma série De regulamentos Mas é uma pessoa Jesus diz Eu sou a solução Do seu problema Eu resolvo ele Porque Hebreus vai dizer Se o sangue De bodes e bezerros Não podia fazer O que o sangue Desses animais Não podia fazer O que os seus maiores Esforços Não conseguiram resolver O que a sua força De vontade E boa intenção Não são capazes De fazer Jesus diz Eu fiz Está resolvido Está consumado Porque o Cordeiro De Deus Veio Para pegar E levar Bem para longe O pecado Desse mundo Para que quando Eu morrer Eu tenha Esperança Jesus está dizendo Que quando Ele morre A nossa dívida É cancelada Então deixa eu dizer Isso para você Você que carrega Isso com você É um peso de culpa De condenação Muito grande Você não precisa Sequer perdoar A si mesmo Porque em Cristo Você já foi perdoado Só sobra uma coisa André E o que eu faço Com essas minhas memórias O que eu faço Com a lembrança Eu queria te sugerir Um exercício hoje Eu acho que Essa pode ser A parte mais fácil Pode não ser Tão complicada Mas por toda a sua vida Por causa Desses episódios De momentos que você errou De momentos em que você falhou De momentos que você fez coisas Que você quer que ninguém Nunca saiba Sempre que eles voltarem À sua memória Sempre que você lembra deles O que vem à sua mente É a mesma coisa Fracasso Culpa Vergonha Meu Deus Eu errei Por que eu fiz aquilo Eu fracassei Ai eu pequei Eu sou culpado Eu me sinto condenado Que vergonha Que tristeza Mas agora O seu Pai Celestial Te convida A construir Novos memoriais Na sua mente Em relação Ao seu passado Eu quero ser Pela graça de Deus Um profeta Para você Nessa noite Deus Deus está dizendo A você Daqui para frente Quando você pensar No seu passado Quando você ouvir Aquele nome Quando você lembrar Aquela história Quando você passar Por aquele lugar De agora em diante As suas memórias Vão ser lembrança De algo novo Não serão mais A lembrança Do seu fracasso Da sua culpa Ou da sua vergonha Mas daqui para frente Quem sabe Para sempre Na sua vida Vão ser uma lembrança Do perdão de Deus E da sua graça E do seu amor Deixa eu exemplificar Isso para você Eu acho que eu já falei Isso aqui antes Mas é importante Quantos aqui Tem uma cicatriz No seu corpo Levanta assim Alto a sua mão Deixa eu ver Quantas crianças levadas Levanta bem alto Bastante gente Está fácil de você ver A cicatriz Nesse momento No braço Não? Está Eu tenho uma cicatriz Aqui no meu braço Duas no joelho Você lembra Quantos pontos você levou? Vamos lá Todo mundo uma vez só Quantos pontos você levou? Um, dois, três e? Bastante Tem gente que nem levou pontos Morria de medo de levar pontos Cicatrizou de uma maneira milagrosa Graças a Deus O que é a cicatriz para você? Você lembra como é que aconteceu? Você lembra a bobagem que você fez? Ou o que você se permitiu? O que alguém fez com você? E provocou essa ferida? Essa cicatriz é apenas uma lembrança do mal que aconteceu? Porque se essa ferida estiver aberta agora Se não é mais uma cicatriz Se ela está sangrando O mal é muito real É muito presente Muito vivo para você Mas se está fechado Se que você carrega uma marca no seu corpo Essa é a marca de uma cura Essa é uma marca de algo que estava aberto Mas agora está fechado É a marca de algo que Muito ruim que aconteceu Mas que agora Não provoca mais a mesma dor E o mesmo sentimento que você tinha antes Alguém pode dizer glória a Deus? Deus está nos convidando A olhar para as marcas da nossa vida E tem algumas que a gente prefere não lembrar Mas nos lembrarmos que Aquilo ficou para trás E que Ele mais uma vez foi poderoso Para curar você Para fazer com que o tempo cicatrizasse Ou que algumas coisas que Ele falou Que alguém falou para você Te ajudassem a lidar com aquilo Apenas como uma mancha Como uma marca do seu passado Mas não determina mais quem você é Não determina a sua identidade É apenas algo que você carrega dizendo Faz parte da minha vida Faz parte da minha história Mas principalmente É a história de um Deus que sara Que cura Que transforma Que mudou uma ferida e uma cicatriz É apenas algo que eu carrego Para lembrar que o meu Deus é fiel Quando você lembrar das dores do passado Você pode lembrar disso Deus me perdoou completamente E eu posso ser alguém hoje Com autoridade suficiente para dizer Se Ele me perdoou do mal que eu fiz Ele perdoa você do mal que você fez também Porque Ele é um Deus perdoador Que alguém diga amém Talvez para alguns seja necessário Um tempo de esforço Concentrado Para alguns pode demorar um pouco Para outros pode ser necessário Dizer em alta voz Pai Eu estou lembrando aqui Daquilo que eu fiz Eu realmente fiz Mas Esse pecado me faz lembrar Que através do sangue de Jesus Esse pecado foi tirado E levado para bem longe Da minha vida E em ti eu fui justificado Existe alguma coisa Que realmente pode purificar Você? Só o sangue de Jesus Toda e qualquer outra religião Vai pedir que você faça alguma coisa Mas em Cristo Você precisa crer Em alguém Apenas confiar Que o que Ele fez Foi suficiente Acreditar que quando Jesus morreu Ele morreu Pelos seus pecados Ele pegou E levou para bem longe de você E você não precisa mais Perdoar a si mesmo Porque tem gente Que vai ficar tentando fazer isso Você não precisa Ele já te perdoa Fala para quem está do seu lado Você já foi perdoado E se você acredita nisso de fato Talvez você já tenha recebido Esse presente de Deus O perdão completo Mas se você nunca recebeu Esse presente Eu quero orar por você hoje também Quero orar por você Que precisa ser lembrado disso E você que precisa começar A viver essa vida Que Deus tem para você Vamos ficar de pé? Glória a Deus A graça de Deus Ela Vem na contramão A gente não consegue Propriamente compreendê-lo Deve ter gente na sua vida Que você não consegue perdoar Porque ainda não fez Por merecer Mas diante de Deus Ele me perdoou Sem que eu fizesse nada Para merecer Aliás Tudo que Ele me deu Até hoje Nunca foi porque eu mereci E eu acho que é assim Com você também Eu me aproprio Pela fé Aquilo que Ele me deu De graça Por que Deus Dá a todo homem Dá a todo homem Toda mulher Salvação de graça Porque não há Um ser humano Em toda a terra Que possa conquistar A sua própria salvação Se a gente pudesse fazer Se a gente pudesse fazer Uma fila aqui na igreja Eu vou botar aqui A pessoa que mais cometeu pecado No final da fila Vai ficar lá No estacionamento A fila longa E a pessoa que a gente descobriu Que menos cometeu pecado Vai ficar lá na ponta Da outra rua E a gente pudesse Classificar o mais pecador E o menos pecador E é isso que a gente faz Mesmo que a gente Não faça esse esforço todo A gente vive se comparando E a gente vive se medindo E a gente vive dizendo Bom, eu sou mal Mas não sou tão mal assim Não, eu fiz uma coisa errada Mas olha aquilo ali Não, olha pra mim Eu fiz isso Eu fiz aquilo Eu sou uma pessoa boa Eu faço o que é certo E eu prometo a você Que se depois que a gente Chegasse no final da fila Encontrasse a pessoa Mais santa da igreja Você ia ficar surpreso Onde eu ia estar E descobrisse a pessoa Mais santa da igreja Que tem um caráter sensacional Uma reputação impecável De verdade Não é o que a gente está medindo Não é o que a gente sabe E aumentasse essa fila Até onde a gente pudesse Pra encontrar a pessoa Menos pecadora Na face da terra Deus ia olhar pra primeira E puxar pra cá E pegava a última Mais pecador de todos E colocaria na frente dele E diria O que talvez o pai Daqueles dois filhos Lembra da história Do filho pródigo? Já ouviu essa história? Que o pai poderia ter dito Pro seu filho pecador E pro seu filho justo Pro seu filho pecador Ele diria Eu não estou contabilizando Seus débitos E pro filho justo Que justifica Eu faço tudo pelo senhor Ele ia falar Eu não estou Também contabilizando Seus débitos A única coisa Que me interessa É que vocês sejam meus filhos Porque a única coisa Que pode salvar você É estar na família de Deus E Deus ia olhar Pro pior E pro melhor Melhor aos nossos olhos E ia colocar os dois No mesmo lugar O degrau Ia ser muito baixinho Porque Lá no último degrau Na verdade Está o senhor Jesus Cristo E só ele Deve ser A quem nós nos comparamos Só Jesus deveria ser A base da nossa comparação Pra nossa santidade Pra quem eu preciso ser Em outras palavras Não adianta eu querer ser Mais santo que você Eu preciso ser mais santo Do que eu era ontem Porque eu estou caminhando O degrau de cada vez Porque a Bíblia diz Até que cheguemos A esse lugar de maturidade Onde que eu quero chegar? O que você faz Quando alguém te perdoa De uma dívida tão grande? Vou te dar uma dica Você procura alguém Que está te devendo E perdoa também Você procura alguém Que está em dívida com você E você lembra Eu recebi algo Tão grande Como Eu não vou Reproduzir isso? Como eu não vou Replicar isso? Como eu não vou Seguir adiante? Que louco Eu seria De ter sido perdoado De uma dívida Tão grande E não fazer nada Por ninguém A expressão Ações de graça Eu gostei muito Dessa tradução A gente imagina Que é apenas ser grato a Deus Ações de graça Talvez Seja Fazer por quem não merece Alguma coisa muito boa É aquilo que Deus fez por nós Sem que eu merecesse Se você Replicasse na vida de alguém Porque em geral Eu procuro quem merece Quando você merece Você merece uma recompensa Eu te dou então Mas fazer por alguém Que não merece Alguma coisa boa Dar um presente Dar um abraço Dar um sorriso Dar 50 reais Pagar uma pizza Para alguém que não merece É quando você mais Se parece com Jesus Porque foi isso Que ele fez com você E comigo Amém Pastor Estava tão bom Quando você falou Só entre eu e Deus Agora eu vou ter que fazer Alguma coisa Entre você e Deus ainda Amém Pai muito obrigado